Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, vou responder a booktag original festa de aniversário Mas antes para o vídeo, roda a vieta! Bem pessoal, como eu falei para vocês no vídeo de hoje eu vou responder para vocês a booktag festa de aniversário Mas antes de conferir as minhas respostas para essa booktag Já vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho E recebendo todas as notificações do canal das minhas leituras E se você não me segue lá pelo meu Instagram, vou deixar aparecendo em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual Lá você acompanha a minha leitura atual, acompanha a minha vida pessoal Lá você acompanha a minha leitura atual, acompanha a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir Assim você vai ficar muito mais poder da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de rolação e vamos lá conferir as minhas respostas para a booktag festa de aniversário Bem pessoal, como eu falei para vocês no vídeo de hoje eu vou responder a minha primeira booktag que eu criei Valeu meu Deus, que orgulho Bem pessoal, meu sonho era criar uma tag e tudo mais E com a maratona literária ML que começou no dia 1º de agosto e vai ter o dia 30 de agosto Comemorando o meu aniversário aqui, uma maratona com vários desafios Vou deixar o vídeo aqui no card, vai lá conferir Eu resolvi pegar esse desafio e criar uma booktag Mas essa booktag vai ser com os livros que você tem e não que você vai ler e tudo mais Então acho que deu para vocês entenderem Então as mesmas perguntinhas que eu usei no desafio vou usar aqui e criar a booktag festa de aniversário Então bora para a primeira perguntinha A primeira perguntinha é Doces e Salgado, um livro que misture dois gêneros Para essa categoria eu escolhi o livro com o Amor Simon da Becky Albertalli E esse livro aqui vai ter a pegada LGBT e o romance, o romance YA Que é o romance mais jovem Então eu não achei outro gênero, coloquei aí um LGBT e um romance YA Não é isso mesmo pessoal, então eu coloquei esse livro aí Não sei se tá certo, não sei né, fazer o que Bem pessoal, a próxima perguntinha é Um livro que ganhou de presente Para essa categoria eu vou colocar O Último Adeus da Cynthia Red Tem resenha, esse livro é um livro emocionante Que vai falar sobre o Ty, que ele se matou E aí a irmã dele, a Alexa, ela vai sofrer isso tudo A gente vai acompanhar a vida dela, o que ela achou E o que levou o Ty a cometer o suicídio Tem resenha, vai lá conferir E esse livro eu recebi da minha amiga Livia Cruel Então muito obrigada, Livia Foi até num amigo secreto literário que a gente fez no começo desse ano Vou deixar o vídeo aqui, vai lá conferir Então coloquei O Último Adeus Terceira perguntinha é Bixigão Um livro que você não sabe bem sobre o que se trata E para essa categoria eu vou colocar o livro Radiante Ele tem, acho que é até uma continuação Que é Luminosos Eu vou pegar Ele tem essa continuação que é Luminosos E eu não sei sobre o que se trata essa série Só sei que essa autora já escreveu essa outra série aqui Que eu também nunca ouvi falar Então não sei sobre o que se trata esse livro Mas assim que eu souber e ler e fazer a leitura Eu venho trazer a resenha deles para você Quarta perguntinha é Bolo Um livro bem doce Um romance Para essa categoria eu não poderia deixar de escolher Um é A Culpa das Estrelas do Jong-un E que livro é esse, gente? É o romance mais sofrido que eu já li Mas é um livro tão bonitinho, gente Mas o final é de despedaçar o coração de qualquer um Eu coloquei esse livro aqui Que tem esse casal fofinho aí Mas o final é um final drasticamente Vai lá conferir a resenha aqui Que tal você pode descobrir alguma coisa Então para essa categoria que é um romance Eu coloquei o livro A Culpa das Estrelas Bora para a quinta perguntinha que é Festa Fantasia Um livro de fantasia Eu não poderia deixar de colocar O meu querido tio Rick O Último Olimpiano Que é o último livro da série É Pesce Jack E os Olimpianos Que é uma série maravilhosa de 5 livros Fiz o veredito dessa série Tá em dúvida? Vai lá, clica no card e vai conferir Mas é o melhor livro da série Meu Deus Que livro maravilhoso Então como eu falei Para essa categoria de um livro Fantasia Que é o meu gênero literário favorito Eu coloquei o Último Olimpiano Bora para a sexta perguntinha Que é um livro Aniversariante Um livro que esteja fazendo Aniversário na sua estante Para essa categoria Eu coloquei O livro A Guerra dos Tronos As Crônicas de Gelo e Fogo É o primeiro livro Eu ganhei esse livro Meu professor esse E os outros dois primeiros E gente Vai fazer um ano Que eu ganhei esse livro Eu não já li Meus amigos já leu Todo mundo já leu Menos eu já li esse livro Mas um dia eu leio Um dia eu leio esse livro Bora para a última perguntinha Que é Bexigas Um livro que foi um estouro No lançamento Um livro super hypado Um livro que foi Todo mundo comentando Todo mundo queria ler E finalmente eu comprei Que é Lady Curious Assassina em série Gente Que livro é esse? Eu quero muito ler esse livro Mas eu estou falando Que livro é esse? Pela edição Olha essa edição É uma edição do babá Então foi esse livro Que foi super hypado E finalmente eu consegui Comprar ele Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa minha primeira tag Foi minha primeira tag Então eu pretendo melhorar Muito mais Nas próximas booktags Que eu pretendo criar Aqui para o canal E tudo mais Por causa que criar booktags É uma alegria E responder também Então foi isso pessoal Essa foi a resposta Para a booktags Feça de aniversário E claro que eu vou Taguear algumas pessoas Para responder A minha primeira tag Que eu criei aqui Eu vou estar tagueando Minha amiga Ciel O Ezequiel A Lívia A Tami de Carve E todos vocês Todos os books Instagram Booktubers Que se sentirem à vontade Podem responder Essa booktags E me marquem Para eu ver As suas respostas Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam Ative o sininho E reserva todas as notificações No canal Muitas leituras Esse é o vídeo de hoje E até o próximo Tchau